A CIDADE NO BRASIL 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 Só que eu não estou a abanar. Não me vi estar a abanar nada, até não. Não. Não tenho nada. É pá, usa-se ali a Gina. Olha lá o que é que é que ela manda. Agora posso tirar isto aqui. Amboias, como é que isto está a correr? Está pá, muito bem. Está muito bem. Nós montámos aqui um espaço. Maravilhoso. O PUTICLUB. Estamos à espera só crescer o resto da malta. E o seguinte? Música E aí? E o que é que já gravámos? Diz lá. Tudo, quase. Falta só os bolos, os baixos, as vozes, as segundas vozes, e acho que é pico. Corro tanto sozinho, tenho opinião, já estamos no Brasil, não vai se fazer, nada me faz melhor, porque eu quero agradecer. O que é que vamos confeccionar para juntar a cambeira? Temos lá uns fígates, já ali. Que fechas? Não é assim. Não? Não. Tudo. Pianinhos. 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 Pianinho, interminhado. Porque eu que você gosta de sal ficha. Na graça e devagarinho. E o que é que achas de estar aqui no estúdio de objeto? Isto é espetacular, parece que eu vim de férias e vim para a praia. Só que sem a parte da praia, porque nós estamos aqui a menos de 5 minutos da praia e não vamos lá a um alquilho. Mas parece? Mas parece, quase, porque às vezes até ouço o mar. Chega quase a ser bom. Quase. É bom? Quem vai ser a seris? Pois você, o І que vem, caram buio, mais é compensa. É o que vem? Se inscreva no canal O que é que menos gostas aqui, diz lá? Não sei bem, talvez... Agora já podemos tomar banho, portanto já nada me chateia muito, se a ti não pudesse tomar banho. Agora até consigo descansar, acho que é. E o que é que gostas mais? Neste momento é do grilhador, e já existe também uma nova adquisição, que é um grilhador para nós cozinharmos, já não temos que ir comprar comida ou ir comer porcaria em um sítio qualquer. Está tudo a ficar mais saudável, já podemos tomar banho, já podemos comer comida cozinhada por nós, o que não é necessariamente mais saudável, mas pelo menos sabemos o que é que estamos a comer. Já há de música, tens pouco a dizer, não é verdade? Pois, sei lá, o grilhador vem para aqui de férias, não temos que ir para cá de férias, não temos que ir para cá de férias. Que música, pergunta-se tu. Exato. E aí Obrigado.